Olá! Eu acabei de gravar o vídeo que saiu ontem, então eu estou exatamente igual, né? Enfim, vim ler o conto de hoje, que está nesse livro aqui que eu tinha esquecido de mostrar quando eu mostrei os livros de contos, que é o Uns e Outros. E é um dos meus contos favoritos, chamado O Colar, de Guil de Ma Passant. Não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas enfim, todos sobreviveremos. Era uma dessas lindas e encantadoras moças nascidas, como por um erro no destino, numa família de empregados comuns. Não tinha dote, nem esperanças, nenhum meio de ser encontrada, compreendida, amada e ser levada ao altar por um homem rico e distinto. Assim se deixou casar com um escrituário do Ministério da Instrução Pública. Ela foi singela, não podendo ser paramentada, mas infeliz como alguém que desce de nível social, pois as mulheres não têm casta nem raça. São sua beleza, sua graça e charme que lhes servem de origem e de família. E não venham problematizar, por favor. A delicadeza nata, o instinto de elegância, a leveza do espírito fazem sua única hierarquia. A tornam as filhas do povo iguais às mais altas damas. Sofria sem descanso, sentindo-se nascida para todas as delicadezas e todos os luxos. Quem nunca? Sofria com a pobreza de sua casa, com a miséria das paredes, o puído das cadeiras, a feiura dos estofos. Todas essas coisas, de que outra mulher de sua classe social nem mesmo teria se apercebido, a torturavam e a indignavam. Ver a pequena Bretain, que lhe fazia os serviços domésticos, despertava-lhe cristezas profundas e sonhos exaltados. Ela sonhava com antecâmaras silenciosas forradas com tecidos orientais, iluminadas por altos candeeiros de bronze, e com dois criados de culotes curtos a dormir nas amplas poltronas, entorpecidos pelo calor pesado do aquecedor. Sonhava com grandes salões revestidos de seda antiga, com móveis finos portando bibelôs inestimáveis, e com os pequenos e encantadores salões perfumados, perfeitos para a conversa das cinco com os amigos mais íntimos, os homens célebres e requintados, cuja atenção todas as mulheres invejavam e desejavam. Quando sentava para jantar diante da mesinha redonda e coberta por uma toalha de três dias, à frente do marido que erguia a tampa da sopeira, declarando com ar encantado, ah, o bom cozido, não conheço nada melhor do que isso. Ela sonhava com jantares finos, com pratarias reluzentes, tapeçarias povoando as paredes de personagens antigos e pássaros espanhos no meio de uma floresta enfeitiçada. Sonhava com pratos delicados servidos em louças maravilhosas, com galanteios cochichados e escutados com um sorriso de esfinge, saboreando a carne rosa de uma truta ou as asas de uma codorniz. Ela não tinha roupas de festa, nem joias, nada. E só gostava disso. Sentia-se feita para isso. Desejava tanto agradar, ser cobiçada, sedutora e solicitada. Tinha uma amiga rica, uma companheira de colégio que ela nem mais queria ver, de tanto que sofria ao voltar para casa. E depois chorava durante dias inteiros, de tristeza, de desgosto, desespero e aflição. Ora, uma tarde seu marido chegou em casa com um ar triunfal, trazendo na mão um grande envelope. Tome, disse ele. Tenho uma coisa para você. Ela rasgou apressadamente o papel e puxou um cartão impresso que continha estas palavras. O ministro da Instrução Pública e a senhora Georges Romponou tem a honra de convidar o senhor e a senhora Loisel para uma recepção a ser realizada no Palácio do Ministério, na segunda-feira, 18 de janeiro. Em vez de ficar radiante como o marido esperava, ela tirou com desprezo o convite em cima da mesa, murmurando O que você quer que eu faça com isso? Mas, minha querida, pensei que você fosse ficar contente, você nunca sai e essa é uma oportunidade, uma bela oportunidade. Deu muito trabalho conseguir esse convite. Todo mundo quer. São convites bastante procurados e eles não dão muitos aos funcionários. Lá você vai ver todo mundo, todo mundo oficial. Ela ofitava com um olhar irritado e disse com impaciência E que diabos você quer que eu vista para ir nessa festa? Ele não tinha pensado naquilo e balbuciou. Mas o vestido que você usa para ir ao teatro, ele me parece muito bom. Ia continuar, mas se calou, perplexo, desorientado ao ver que a mulher chorava. Duas grossas lágrimas desciam lentamente pelo canto dos olhos em direção aos cantos da boca. Ele gaguejou. O que foi? O que você tem? Com grande esforço, ela controlou sua dor e respondeu com a voz calma e enxugando as faces úmidas. Nada. Só que eu não tenho roupa e, consequentemente, não posso ir a essa festa. Deu seu convite a algum colega cuja mulher estará mais bem vestida do que eu. Ele estava desolado e tornou. Vejamos, Mathilde. Quanto custaria isso, uma roupa adequada que pudesse servir ainda para outras ocasiões? Alguma coisa bem simples? Ela refletiu alguns segundos, fazendo as contas e pensando também na quantia que podia pedir sem provocar uma recusa imediata e uma exclamação espantada do sempre econômico escrituário. Por fim, respondeu hesitante. Não sei ao certo, mas acho que com uns 400 francos eu conseguiria. Ele empalideceu um pouco, pois reservava justamente aquela soma para comprar um fuzil e se proporcionar umas caçadas na planície de Naterre no próximo verão com alguns amigos e lá que lá iam aos domingos dar uns tiros nas cotovias. Não obstante, ele disse, pois que seja, dou-lhe os 400 francos, mas trata de arrumar um belo vestido. O dia da festa se aproximava e a senhora Loisa parecia triste, preocupada, ansiosa, mesmo que sua roupa já estivesse pronta. Uma noite, o marido disse, O que você tem? Faz uns três dias que está com um jeito estranho? Ela respondeu, Me incomoda não ter uma joia, uma pedra, nada para pôr como acessório. Vou ficar com um aspecto extremamente miserável. Quase preferiria não ir a essa recepção. Ele replicou, Você põe flores naturais. É muito chique nesta estação. Por 10 francos, se conseguem duas ou três rosas magníficas. Ela não estava convencida. Não, não há nada mais humilhante do que ter um ar de pobre no meio de mulheres ricas. O marido, porém, exclamou, Mas como você é boba, vá procurar suas amigas, sua amiga, a senhora Forrestier. Forrestier, não sei como é que se pronuncia. Provavelmente é francês, eu não sei como é que se pronuncia. E peça a ela que lhe empreste umas joias. Você tem intimidade suficiente com ela para lhe fazer um pedido desses. Ela deu um grito de alegria. Mas, claro, como não tinha pensado nisso? No dia seguinte, ela se dirigiu à casa da amiga e falou da sua angústia. A senhora Forrestier foi a um armário com um espelho. Apanhou um grande cofre e trouxe-o até a mesa. Abriu e disse à senhora Loisel, Escolha, minha querida. Primeiro ela viu uns braceletes, depois um colar de pérolas, depois uma cruz veneziana, ouro e pedrarias de uma preciosidade admirável. Experimentava os adereços à frente do espelho. Hesitava. Não conseguia soltá-los. Devolve-los à caixa. E ainda perguntava, Você não teria alguma outra coisinha? Mas, claro, procure. Não sei bem o que pode agradá-lo. De repente, num estojo de cetim negro, ela descobriu um soberbo colar de diamantes e seu coração se pôs a bater com um desejo incontrolável. As mãos tremiam ao segurá-la. Ela o pôs em torno do pescoço, por sobre a gola do vestido que subia e ficou extasiada diante do que viu no espelho. Depois perguntou, hesitante, cheia de angústia, Você pode me emprestar esse? Nada mais além deste? Mas, claro, claro que sim. Ela se atirou nos braços da amiga, beijou-a arrebatadamente e se foi com seu tesouro. O dia da festa chegou. A senhora Loisel foi um verdadeiro sucesso. Era a mais bonita de todas as mulheres. Elegante, graciosa, sorridente e plena de alegria. Todos os homens olhavam para ela e queriam saber o seu nome. Procuravam ser apresentados. Todos os assessores do gabinete desejavam dançar uma valsa com ela. O próprio ministro não ficou indiferente. Ela dançava com embriaguez, com arrebatamento, extasiada de prazer. Não pensava em mais nada, apenas no triunfo de sua beleza, na glória do seu sucesso. Envolta numa espécie de nuvem de felicidade feita com todas aquelas homenagens, de todas aquelas admirações e desejos despertados. Aquela vitória tão completa e tão sensível ao coração das mulheres. Foi embora perto das quatro horas da manhã. Seu marido, desde a meia-noite, dormia num salãozinho deserto. Com três outros senhores, cujas mulheres se divertiam bastante. Ele pôs-lhe sobre os ombros o agasalho que tinha trazido para a saída, agasalhos modestos da vida ordinária, cuja pobreza não condizia com a elegância da roupa de bike. Ela percebeu e quis fugir para não chamar a atenção das outras mulheres que se cobriam com ricos casacos de pele. Loisa a puxava. Espere, vai se resfriar lá fora. Vou chamar um fiacre. Mas ela não lhe dava atenção e descia rapidamente a escada. Quando chegaram à rua, não havia nenhum carro e puseram-se a procurar um, gritando aos cocheiros que viam passar ao longe. Desciam em direção ao Sena, desesperados, gelados, e, enfim, encontraram no cais um desses velhos coupés notívagos que só se veem em Paris quando a noite chega, como se durante o dia ficassem envergonhados de sua miséria. Ele os levou até a porta do prédio, Ruy desmartires, e subiram ao apartamento tristemente. Estava terminado para ela. E ele, ele só pensava que teria de estar no ministério às dez horas. Diante do espelho, a fim de se ver ainda uma vez em toda a sua glória, ela retirou os agasalhos com que tinha coberto os ombros, mas de súbito deu um grito. Não trazia mais o colar de diamantes em torno do pescoço. O marido, já quase de pijama, perguntou. O que foi? Ela se voltou para ele, em pânico. Eu, eu, eu não estou mais com o colar da Senhora Forrest. Ele se ergueu enlouquecido. O quê? Como? Não é possível. E procuraram nas dobras do vestido, nas dobras do casaco, nos bolsos, por tudo. Não encontraram. Ele perguntava. Tem certeza de que ainda estava com ele na saída do baile? Sim, eu o apalpei no vestíbulo do ministério. Mas, se tivesse perdido na rua, teríamos ouvido ele cair. Deve estar dentro do fiacre. Sim, é provável. Você guardou o número? Não. E você? Não. Contemplaram-se aterrados. Enfim, Lois vestiu-se outra vez. Vou refazer todo o trajeto que fizemos até para ver seu encontro. E saiu. Ela permaneceu em traje de noite, sem forças para se deitar, prostrada sob uma cadeira. Sem pensar em nada. O marido retornou por volta das sete horas. Não encontraram nada. Ela foi à delegacia de polícia, aos jornais, para publicar um oferecimento de recompensa. As pequenas companhias de transporte, enfim, a todo lugar para onde uma suspeita de esperança o empurrava. Ela esperou o dia inteiro, no mesmo estado de sobressalto diante daquele terrível desastre. Lois voltou à noite, desfalecido, pálido, não descobrirá nada. É preciso escrever a sua amiga, dizer que o fecho do colar estragou e que você mandou repará-lo. Isso vai nos dar algum tempo para nos virarmos. Ela escreveu o que ele ditava. Ao cabo de uma semana, tinham perdido todas as esperanças e Lois, envelhecido em cinco anos, declarou Precisamos pensar em substituir esse colar. No dia seguinte, apanharam um estojo onde era guardado o colar e dirigiram-se ao joalheiro cujo nome estava gravado no interior da caixa. Ele consultou seus livros. Não, senhora. Não fui eu que vendi este colar. Devo ter somente fornecido o porta-joias. Então foram de joalheiro em joalheiro, utilizando-se da memória para buscar um adereço semelhante. Todos os dois doentes de tristeza e de angústia. Numa joalheria do Palá-Roi encontraram um rosário de diamantes que lhe pareceu bastante parecido com aquele que procuravam. Custava 40 mil francos, fazendo-no por 36 mil. Faziam-no por 36 mil. Pediram ao joalheiro que não o vendesse antes de três dias e combinaram que, caso o outro fosse encontrado antes do fim de fevereiro, devolveriam aquele por 34 mil. Loisal possuía 18 mil francos que seu pai lhe deixara como herança. Tomaria emprestado o resto. Pediu emprestado mil francos a um, 500 a oco, 100 aqui, 60 a colar. Assinou promissórias, assumiu compromissos perigosos, fez negócio com agiotas, com toda a raça de usuários. Comprometeu-se para o resto da vida. Arriscou sua assinatura sem nem mesmo saber se conseguiria honrá-lo. E, apavorado pela angústia do futuro, pela negra miséria que ia se abater sobre ele, pela perspectiva de todas as privações físicas e de todas as torturas morais, foi buscar o novo colar, depositando sobre o balcão do joalheiro 36 mil francos. Quando a senhora Loisel devolveu o colar à senhora Forrester, essa lhe disse, um pouco incomodada, você deveria ter me devolvido antes, pois eu poderia precisar dele. Felizmente, a senhora Forrester não abriu o estojo, como ela temia. Se se desse conta da substituição, o que não iria pensar? O que não diria? Será que a tomaria por uma ladra? E a senhora Loisel conheceu, então, a horrível vida dos necessitados. Aliás, de um só golpe, tomou sua decisão. Heroicamente. Era preciso saldar aquela dívida terrível, e ela pagaria. Dispensaram a empregada, mudaram de casa, alugaram uma água furtada. Água furtada, eu acredito que seja meia água, né? Tinha no conto de ontem também. Ela conheceu o trabalho pesado da faxina, as odiosas tarefas da cozinha. Lavou pratos, estragando para sempre suas delicadas unhas na louça engraxada e no fundo das panelas. Esfregou roupa suja, camisetas de pano de chão, camisas e panos de chão, que estendia numa corda para secar. Descia o lixo à rua todas as manhãs e subia a água, parando em cada andar para tomar fôlego. Vestida como uma mulher do povo, foi à fruteira, à mercearia, ao açougue, com o cesto embaixo do braço, pechinchando, injuriada, defendendo cada centavo do seu miserável dinheiro. Todos os meses era preciso pagar promissórias, renovar outras, pedir prazos. O marido trabalhava depois do expediente, pondo a limpo as contas de um comerciante e, não raro, entrava madrugadas adentro fazendo cópias a 25 centavos a página. E essa vida durou 10 anos. Ao fim de 10 anos, tinham pago tudo, com todos os ágios, todas as taxas da usura e os acúmulos dos juros sobre juros. A senhora Loisa parecia uma velha, então. Tinha se tornado a típica mulher forte, dura e rude das famílias pobres, mal penteada com as saias de través e as mãos vermelhas. Ela falava alto, lavava os pisos com água corrente. Mas, às vezes, quando o marido estava no escritório, ela se sentava junto à janela e pensava naquela noite do passado, naquele baile, onde tinha sido tão bela e tão festejada. O que teria lhe acontecido se não tivesse perdido aquele colar? Quem sabe, quem sabe? Como a vida é esquisita, cheia de mudanças. Basta tão pouca coisa para nos pôr a perder ou para nos salvar. Ora, num domingo, quando dava a volta no Champs-Elysez para descansar um pouco das tarefas da semana, de repente, ela vislumbrou uma mulher que passeava com uma criança. Era a senhora Forresti. Sempre jovem, sempre bela, sempre sedutora. A senhora Loisel ficou comovida. Devia lhe falar? Sim, certamente. E agora que tinha pago, contaria tudo. Por que não? Aproximou-se. Bom dia, Jane. A outra não a reconheceu, espantada por ser chamada assim de modo tão familiar por aquela suburbana, e babuceou. Mas, minha senhora, eu não sei. A senhora deve estar enganada. Não, sou eu, Mathilde Loisel. A amiga deu um grito. Oh, minha pobre Mathilde, como você está mudada? Sim, passei por tempos bem duros desde que nos vimos pela última vez, e por muita miséria, e por sua causa. Por minha causa? Como assim? Lembra aquele colar de diamantes que me emprestou para ir à festa do ministério? Sim, e então? Pois eu o perdi. Mas como? Você me devolveu? Devolvi um outro parecido, e levamos dez anos para pagá-lo. Você compreende que não foi fácil para nós, que não tínhamos nada? Enfim, agora está acabado, e estou muito contente. A senhora Forstia tinha estacado. Você está me dizendo que comprou um colar de diamantes para substituir o meu? Sim, você não se deu conta, hein? Eram bem parecidos. E ela sorria com uma ingênua e orgulhosa alegria. Oh, minha pobre Mathilde. Mas o meu era falso, valia no máximo quinhentos francos. E assim termina. Né? O que é... É... Sabe? Eu não tenho nem o que falar, né? É engraçado como ela estava mais preocupada em representar riqueza do que trabalhar para conseguir, porque depois quando ela trabalhou, ela conseguiu trabalhar para pagar a dívida. Mas, enfim, eu acho um conto bastante interessante. Tchau. Tchau. Tchau.